Últimamente, nada tem feito sentido, tô perdido na minha própria mente Tô diferente, eu, me bebi sozinho lá na frente Aê, fui com o pé, me enchei o coração vazio Tô com o frio, tem Luíbe pra me feitar Mas, adianta dizer, e ela saber Sumiu, é, e eu tô de boa Fumando da boa, sem olhar pra trás Tem momentos que eu queria mais Perdoa o tempo, de tudo era flores, hoje eu só falo Meu mundo não tem mais cores, tá escuro ultimamente Últimamente, nada tem feito sentido, tô perdido na minha própria mente Últimamente, eu, me enchei o coração vazio Te vejo sozinho lá na frente Aê, eu ainda te vejo curado Se você tá beijando, eu vou ficar também Mas, quando eu bebo meu Jackson, é só meu flashback Vai gostar doente, na minha casa eu me mandava às sete Eu sei que eu falo, mas eu fico na vida Dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer, mas não vai acontecer Sei onde é que tu mora e o que tu gosta de beber É a bebida falando Legal, quando a gente me levou Tem uma família pra...